Olá gente, boa noite, boa tarde, boa madrugada, mas é boa noite, acabei de chegar do trabalho e estava vendo um vídeo que a Lu Silva postou de um youtuber por nome de Débora, gente lastimável, lastimável, né, os maus tratos, né, que a dona do canal vlog todo dia faz aí com a Pandora gente, o quarto que a Pandora fica é minúsculo, gente, o meu banheiro é maior, né gente, como deixa a cachorra ali o tempo inteiro presa, eu vi a vasilha da cachorra imunda, imunda a cachorra fica o dia todo naquele espaço minúsculo eu quero mostrar pra vocês aqui, pra você, dona Iris vlog todo dia eu tô vindo dar a minha opinião e falar a minha verdade, não tô te xingando, como eu já falei, mas vou mostrar como a gente se trata um cachorro, tá bom? essa aqui é Belinha, tá vendo? Belinha, não toma banho todo dia porque não é o certo mas Belinha tem o shampoo, tem o condicionador dela, tem o carinho dos meus filhos, é muito bem cuidada, põe ela no chão, quem? aqui, ó, Belinha, ei Belinha, aqui, aí tá bom, tá vendo? ela fica solta, tem o Spike que fica solto no quintal, aqui, né, ó a Bela ei, Bela! tem o Spike que fica solto no quintal, o Spike tem a casa dele que fica aqui, onde que era meu galinheiro, eu voltei, coloquei o Spike lá à noite, o Spike dorme lá e durante o dia o Spike fica bailando baila, baila, baila comigo, baila pelo quintal, Belinha, baila pela casa, Belinha livre, livre, leve e solta, né, Belinha? então, Iris Vlog todo dia solta essa cachorra gente, nessa cidade aí não tem defesa civil, não, defesa dos animais aí por maus tratos de um animal ficar o tempo inteiro preso num lugar a vasilha cheia de lodo cheia de lodo aí fica com aquela pança lá será que é é 24 horas aí ela só cuidando da Thalita não tem um tempinho pra cuidar das paredes do banheiro não tem um tempinho pra cuidar do lugar da cachorra ali jogar uma água varrer joga... ah! quando você fazer, compra, Iris compra o... o tirodô no supermercado tem tirodô de xixi, tirodô de totô tem no supermercado tá bom? e cuida do local dessa cachorra quando você ganhar um joelhinho extra compra uma vasilhinha certa pra cachorra compra uma casinha não uma casinha não é uma... uma caninha apropriada aí pra Pandora compra um saco de ração pra Pandora e deixa aí um saco de ração dependendo da ração mais simples é uns 40 reais economiza no suco de uva no requeijão cremoso no pão de forma e cuida dessa cachorra animais também tem que ser cuidados animais também tem que ser respeitados como você quer ser respeitada quer que respeite sua filha respeite aí o seu animal o seu bichinho de estimação já que a Pandora é uma cachorra que talvez não pode ficar solta mas eu acho que o seu quintal é murado que talvez é brava mas deixa ela solta se chegar alguém prenda e já que a Thalita é tão delicada tão meiga a Thalita né deveria pegar no teu pé aí pra você cuidar mais da cachorra cuidar dela né que eu acredito que não seja tempo integral você cuidando aí da Thalita né você tem o seu horário aí que a Thalita também tá tranquila e cuida do seu pet tá se você pegou pra criar você cuida da amor e da liberdade né Belinha Belinha cadê você tá vindo aí de vlog todo dia ali gente é maciante o sabão em pó viu que as crianças usaram na máquina tá bom mas o chão tá limpinho limpinho então tá é só uma dica aí né um comentário né a minha opinião pra Iris Iris cuida da Pandora se tu não tem condições de cuidar da Pandora dá pra alguém vai pra alguma instituição aí dá que alguém vai lá e adota a Pandora mas não deixa a Pandora desse jeito aí isso é maus tratos Iris maus tratos com a Pandora gente é a minha opinião ah eu deixei um comentário lá na minha comunidade falando que eu tenho as fotos aí né da linda linda e eu falei que eu não ia fazer vídeo poderia ganhar muita visualização em cima poderia mas é a vida dela particular não tem nada a ver com o que é daqui da plataforma então eu falei que eu ia fazer vídeo hoje eu não vou fazer é a vida particular dela né eu falo eu falo da Iris ah você fala da Iris falo da Iris o que eu tô vendo no canal dela vocês já viram eu fazer vídeo falando o que não o que eu não estou vendo no canal dela não eu falo o que eu estou vendo no canal dela muito releixo muita falta de higiene muita pedilância muita comelância comer é preciso mas o dinheiro que ela falou aí quando ela começou no canal aí pedindo né pedindo fazer resenha dela aqui resenha dela dali né pro canal dela crescer ela falou que não ia pedir dinheiro mas se ela tá pedindo então cuida da Thalita marque a consulta da Thalita filma você indo mostra aí o dia que foi marcada a consulta da Thalita Iris cuida da Thalita comer Iris a gente pode comer bem saber comer bem não precisa esbanjar não precisamos esbanjar pra comer podemos comprar uma quantidade e quando aquilo ali acabar você pode ir lá e comprar novamente igual sábado eu vi eu e meu marido tá precisando de algumas coisas que a gente foi no supermercado e comprou infelizmente né que teve um hater né um fake aí não sei e nas minhas compras só viu meu pescoço de pé tava gostoso quem falou que tava uma delícia só viu meu pescoço de peru mas ontem à noite eu fiz pro almoço de hoje pescoço de peru e tava uma delícia entendeu então é economizando que a gente consegue ir né alcançar os nossos objetivos o que eu quero muito que eu sempre falo não eu não venho no meu canal é falar ninguém ajude aí a Iris não eu nunca vim falar pro pessoal não ajudar a Iris eu sempre venho cobrando viu explique não complique um beijo em nenhum momento eu vim aqui destilando ódio falando pras pessoas não ajudarem a Iris eu falo pra ajudar a Thalita a Thalita sim precisa de ajuda aí falou assim ah a Iris não pode trabalhar porque tem a Thalita pra cuidar gente tem a Pai tem um monte de lugares aí que fica com pessoas que tem algum certo tipo de problema durante o dia pra muitas mães e pais aí trabalhar e cuidam muito bem tem pessoas especializadas pra cuidar dessas pessoas com esses problemas então não venha me falar que ela não pode trabalhar não porque pode eu tenho uma amiga que ela tem uma filha que é autista eu tenho uma amiga que tem um filho que tem simidrotidal eu tenho uma amiga que tem uma filha que é pior do que a Thalita a menina não fala a menina não anda mas a menina fica na Pai e ela vai trabalhar e olha que a menina tem um benefício e elas vão trabalhar elas no plural a mãe de uma trabalhava perto de mim o ônibus escolar vem na porta pega a menina de manhã leva no horário de trazer vem e traz a menina entrega na porta da casa dela e por que que a Iris não pode trabalhar coloca a menina em nenhuma instituição ainda mais no juiz de fora gente que a capital tem várias instituições aí então em nenhum momento eu vim pra ninguém falar pra não ajudar a Thalita a Thalita sim precisa de ajuda a Iris não a Iris não e quando a mãe gosta de trabalhar quando a pessoa gosta de trabalhar que tem sangue no olho e gosta de trabalhar ela trabalha até em casa pode vender um geladinho um bolo no pote e ela tá tendo dinheiro pra isso ela pode muito bem investir pode vender bolo normal bolo caseiro tem como ela ganhar dinheiro na própria casa dela trabalhando na própria casa dela não vem e falar que ela não pode trabalhar não porque ela pode ela pode pegar um pouco do dinheiro que ela tá ganhando investir em alguma coisa e fazer em casa e ganhar dinheiro também pra ajudar na renda complementar aí entendeu então essa é a minha opinião mas eu vim falar sobre a Pandora cuida da Pandora Iris vlog todo dia se você não quiser dá pra alguma instituição aí que alguém vai adotar e vai cuidar gente campanha adote a Pandora quem concorda comigo deixa aí o comentário vamos pra campanha vamos procurar um meio de alguma instituição saber aí do caso da Pandora e levar a Pandora para adoção adote a Pandora beijo gente se inscreve no canal deixe seu like deixe seu comentário e boa noite como eu falando eu não tenho nada a ver aí falou assim quem tem tem medo todo mundo tem eu tenho você tem simplesmente eu decidi não falar é direito meu de não falar aí da vida particular né fora das câmeras aí é fora das câmeras né esse conteúdo aí da gordinha linda né então eu não tô vendo com meus olhos da Iris eu tô vendo tô vendo e quando eu tiver que vir comentar gente da minha opinião eu venho dar né é uma falta de amor aí da Iris com a Pandora já que ela fala que ela é tão meiga que a Thalita é tão meiga então cuide da Pandora se não quer nem cuidar doa campanha adote a Pandora fui tchau